E aí galera do YouTube, é aí galera do canal do Pão do Céu, galera, vou ensinar vocês o que você tem que fazer se seu WhatsApp tiver dessa forma, cara, você vai enviar um áudio aqui, é, você vai enviar um áudio, ó, e agora tá indo áudio, continua assim, é, mas você vai enviar um áudio aqui, e aparece uma mensagem, deixa eu ver aqui no, ó, você vê que não vai enviar o áudio, não quer enviar o áudio, aí, tenta, tenta, vai aparecer essa mensagem aí, galera, aí, vou ensinar vocês um procedimento pra você tentar resolver isso aí, E aí ele manda reiniciar o celular, mas às vezes continua fazendo isso aí, então faça o primeiro, antes de reiniciar o aparelho, se a casa já tiver reiniciada e ainda continua assim, é só você seguir os procedimentos, depois reiniciar o aparelho, a única coisa que eu peço a você nesse vídeo, se deu o joinha pra fortalecer, se inscreve no canal que não é inscrito, ajuda demais, sua inscrição, seu joinha, tomo junto sempre, bora lá pro procedimento, vamos lá, o que é que você vai fazer, você vai aqui, em configuração, se o seu for iPhone, geralmente tá acontecendo mais com o iPhone, é, se for Samsung, deixa nos comentários aí pra gente dizer a você, dizer a você como é o procedimento, Vamos lá, não se esquece, não se esquece de se inscrever, galera, deixar o joinha nesse vídeo, porque dá trabalho procurar esse tipo de conteúdo pra ajudar você aí, seu joinha, sua inscrição já ajuda demais, você vai aqui em ajustes, aqui em ajustes, você vai em WhatsApp, lá embaixo aí, vai descer até lá embaixo, desce até aqui embaixo, e vocês vão fazer o seguinte, aí vocês vão desligar, é, microfone, vai desligar microfone, vai reiniciar o aparelho, só vai fazer isso, você desliga o microfone, reinicia o aparelho, por acaso, por via das dúvidas, desliga também a câmera, porque a câmera também ativa o microfone, você vai desligar a câmera e o microfone, não tem nada não, pode desligar os dois, agora você vai iniciar o aparelho, reinicia, você vai desligar, não esquece de ligar o microfone, se acaso você já reiniciou, ainda tá com essa mensagem, desliga o microfone, reinicia depois, é, inicia novamente, vamos lá, já desligou, provavelmente já desligado, espera um pouco, vou ligar ele aqui, vocês iPhone já veem quando desligam, demora um pouco pra ligar, vamos lá, galera, isso tá acontecendo muito, porque é um bug do WhatsApp que tá acontecendo bastante, né, às vezes você fica mandando o áudio e fica travando, eu acho que só vai conseguir resolver de vez quando liberar a nova atualização do WhatsApp, aí você vai conseguir resolver de vez esse bug aí, mas por enquanto, ainda vai ficar dessa forma, eu, deixa eu botar a senha aqui, pronto, agora você vai ao WhatsApp, vai aqui ao WhatsApp, calma aí, cara, não vai logo lá e liga o microfone, não, você vai aqui ao WhatsApp, você vai pedir pra entrar lá em ajuste, você vai pro WhatsApp pra pedir entrar em ajuste, pronto, vai entrar em ajuste, você vai descer agora, já foi direto, se não for, você vai descer até o WhatsApp, agora você liga o microfone e a câmera, agora a gente vai voltar de novo em WhatsApp, e vai tentar mandar um áudio aqui, ó, você vê que não saiu mais, tá vendo aqui, ó, não saiu mais, tá ficando aí, tô mandando pro grupo da família aqui, vou apagar aqui pra não sair esse som do outro, pronto, mas você vê que enviou aí, galera, o vídeo de hoje foi sair, espero estar ajudando você, se você fez esse procedimento e ainda tá aparecendo essa mensagem, né, de ativar, de reiniciar o celular pra ativar o microfone, então, deixa nos comentários aí embaixo que a gente tenta buscar uma solução pra você aí, e se o seu iPhone estiver lento, travando, às vezes tá travando na maçã também, de vez em quando, vou deixar esse vídeo pra você aí, acessa esse vídeo, faz o procedimento pra poder deixar seu celular novo, rápido, novamente, né, acabar com todos os bugs e travamento aí, acessa esse vídeo aí, tamo junto sempre, chegou até aqui, não deu joinha, dá o joinha aí, se inscreve no canal que não é inscrito e é nóis, valeu!